Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Ark Mobile E tropa, oi a gente tá, então pela primeira vez a gente tá domando o nosso... Fazendo umas missãozinhas aqui né galera, domando o tal de Dodó né O dinossauro chamado Dodó, a gente tem que domar esse dinossaurinho aqui, esse mini dinossauro Primeiramente parece que a gente tem que matar ele, deixar ele inconsciente e depois dar comida né É engraçado isso né tropa, você primeiro bate nele, deixa o bicho inconsciente, depois você dá a comida pra ele E aí ele acha que ele vai entender que você... Nossa, ele mostra até o gênero dele né, macho isso aqui Eu já tinha domado acho que um aqui O que é isso? Ah tá, é pra você chamar ele Ó, vou colocar o nome, ó, aqui tá mandando eu mudar o nome dele, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar alfas, alfex Vou colocar alfa, esse e o outro eu coloco alfex Esse te ajuda, é, esse te ajuda pra você atacar galera Quando você for atacar, ele vai te defender, ele vai ajudar você matar o outro animal que você for matar Esse aqui eu vou colocar alfinha Eu quero domar um outro maiorzinho, aquele, não sei o que lá, sauro, eu vou domar ele e vou colocar o nome de alfex Aqui, esse aqui ó Ixi, veneno, ai meu Deus do céu Esse tem veneno Aqui, não mato alfa não Beleza, já ficou inconsciente Esse aqui eu acho que ele não come fruta né tropa, eu tenho que colocar carne Vamos ver se ele come fruta Opa, ixi, nossa, tem outra aqui agora Toma, toma Mete a palara, alfa, não corre não, bem Olha lá, o tropa, os outros já chegou pra ajudar, tá vendo? É, tropa, olha lá, ele não tá comendo fruta não, é só a carne mesmo Então esses daqui não comem fruta, é só carne né, eles são carnívoros De lofosauro, esse aqui eu vou colocar alfex nele Ele é um pouquinho maiorzinho né, já vai ajudar mais o alfa pra poder Já vai dar cobertura pro alfa, então eu já vou colocar o nome dele mais bonitinho, alfex Porque esse aqui ele já sabe né, tropa, é aqueles dentuços Aqueles dentalha dele Bom, agora que eu acho que a gente vai ter que farmar Ah, galera, tem o outro aqui do outro lado também Vou tentar domar o máximo dele que é possível desse daqui, galera Porque esse daqui é bem forte, ele já vai ajudar bastante o alfa na hora de a gente começar a matar os outros animais A gente vai começar a farmar por aí, tem um lugar que é tudo gosto Que mostra no mapa que é perigoso E realmente é um lugar bem perigoso mesmo Você chega lá e já vem dinossauro de todo lado Tem até cobra também Umas cobras bem esquisitas que vem atrás do alfa Ela já morriu um monte de vez Eu não sabia do negócio do mapa também, a cama Não sabia como é que nasci na cama Nasci do outro lado do mapa Meu Deus, mas deu trabalho pra caramba, tropa E agora então, eu vou domar o máximo possível desse dinossauro Acho que não tem carne, vou ter que colocar carne pra ele É, de lofosauro também E esse daqui eles não comem fruta, tropa É só carne, então eu tenho que farmar uma carne aqui pra dar pra ele Aqui ó, todo assim Esse aqui é pra esse mesmo Pronto, esse não quer tomar não, quer a carne Vem aqui e bate novos, dá a carne pro alfa, bem Eu quero saber dos meus ajudantes Cadê meus ajudantes numa hora dessa? Eles alertam demais, demoram demais pra chegar em algum lugar Ou será que eu tenho que chamar? Eu acho que não, eles vêm atrás Olha lá, derrubar e domardinho, né? Eu acho que é esse aqui mesmo O lofosauro é esse mesmo Bom, só colocar carne aqui, agora só esperar ele Meu Deus, o alfa tá cagando na roupa aqui de medo Olha só, tropa Beleza, só encher, acho que é só esperar Encher essa barrinha aqui, pronto Já vai estar domado e vai ser mais um O alfa já vai ter domado então E já vai completar a missãozinha ali também, né, tropa Olha lá, derrubar e domar o dino Então é isso aí Dilo, né? Dilo o fosauro Então é esse mesmo Acabando aqui, a missãozinha já vai estar feita Depois é só a gente farmar Já começar a fazer os novos tipos de roupas Já as roupas mais fortes, né, tropa Começar a fazer as armas mais fortes também Começar a fazer arma mais forte Começar a fazer roupa mais forte Então a gente vai ter que farmar bastante A gente vai ter que farmar muito fibra, né? Bastante fibra Que eu esqueci de matar também Tem um negócio no meio da carne deles Que a gente tem que pegar também, ó Ocultar, é esse nome aí, ó Esse negócio de ocultar A gente tem que pegar bastante isso aqui, tropa Isso aqui é muito difícil de conseguir E a gente usa muito, muito mesmo Sempre que a gente vai fazer alguma roupa forte Alguma coisa, você vai usar isso aí, tá? Então você sempre mata o máximo de bichinho Desses aí que você puder Você pega muito pouco esse negócio Esse tal de ocultar E você pega bem pouquinho deles Você vai usar bastante isso aí, tropa Tá, tem que diminuir a velocidade Porque tá gastando muita energia Ai, meu pai do céu Ó, lá vem o Dilofossauro Vou ter que colocar um nome nesse aqui também, né? Depois eu vou escolher o nome pra ele Quer saber dos outros Será que os outros eu vou ter que chamar Ou só quando eu passo perto deles? Vou colocar o nome dele aqui, tropa Vou colocar platina É, esse aqui eu vou colocar platininha É, esse aqui eu coloco platina E depois quando eu dou uma outra Eu vou colocar platinovski E o outro platininha Platina Pronto, já foi feita a missão Tá, parece que tem uma outra missão aqui também, galera Tem que pegar uma Tem que explorar Alguma coisa de exploração Tá, subindo o level Eu vou subir o level de velocidade Eu tava subindo sempre o level de De dano Porque sempre quando eu fosse matar algum bicho Eu andava a dar mais dano, né? Mas eu preciso de correr, galera Tem uns bichos que eles ativam Esse bicho aí mesmo Esse de lofossauro Eles jogam um tipo Gosto na gente Um tipo de veneno Que você fica em cabra lenta Você fica lerdo E é muito difícil Então eu vou começar a upar aqui agora De velocidade Quanto mais velocidade melhor, né? Ó, esse aqui eu acabei de domar outro já também Vou colocar o nome dele Depois eu vou colocar O platinovski o nome dele Aqui, é Aqui tá mandando a gente ir ali naquela Naquele circulozinho Que tá piscando aqui no mapa Vou pegar a tocha aqui Ah, tá, tá bem escurinho Ó, já fiz a flecha aqui Já também, galera Essa flecha aqui Já vou pegar a forma ali Pra mostrar pra vocês Como é que faz Deixa eu ver A gente tá perto já, hein? Ah, galera Lembrando também Pra quem tá perguntando Aqui eu tô no modo Off, tá? Não tô em nenhum mapa, tá? Tem como você escolher Os servidores também Assim como o Lash, tá? Você escolhe o servidor Que você quer jogar PvP PvE, MVP Tudo, tá? Aqui eu tô jogando No modo offline, galera Porque eu ainda tô aprendendo A jogar o jogo, tá? Eu tô Assim que a gente Aprender Eu vou criar um servidor Pra jogar com os inscritos, tá? Pra quem joga arte É um jogo muito top, galera Como falei pra vocês No vídeo anterior É um vídeo muito É um vídeo É um jogo muito bom mesmo E quem tiver interesse De jogar esse jogo, galera Vai gostar muito, tá? Eu mesmo me apaixonei Pela primeira vez Que joguei o jogo Já tinha entrado no jogo Antes, galera Antes de atualizar, né? Mas eu não achei muito engraçado Porque eu não sabia Essa da visão primeira pessoa, né? Terceira pessoa Tem como colocar E quem conhece o canal Sabe que o Alpha Odeia jogo de primeira pessoa, né? Tropa essa visão De primeira pessoa Que mostra a arma ali Só as mãos do personagem Isso é horrível, né? Mas depois que atualizou, então Vem esse negócio Da visão terceira pessoa Então, galera Eu realmente me apaixonei Pelo jogo É um jogo muito bom mesmo Você evolui no jogo É, vocês podem ver Que aqui já tem armas, né? Eu já consegui um arco e flecha Depois já vai conseguir Uma pólvora Pra fazer munição E depois já vai conseguir armas Galera, enfim O jogo é muito top, trope É muito top mesmo E eu me apaixonei por esse jogo É, e também, galera Ah, aqui, ó Será que é essa caixa? Eu acho que é esse aqui mesmo, hein? Pegou, beleza? É, acho que é esse aqui mesmo, galera É, acho que é esse aqui mesmo Só não sei pra que serve isso daqui Mas eu sei que tem que pegar essa caixa aqui Olha lá Completou a missão Beleza Galera, pra quem tá falando Será que roda no meu celular? Não sei o que Que tem um celular flaco Sim, galera Aqui tem quatro Depois que atualizou agora Tem quatro tipos de gráfico, tá? Tem o gráfico fácil O baixo O médio E tem o O melhorzinho E depois tem o O top, né? Que é o Topzão E aí tem também A saturação, galera Que você diminui, tá? Então você vai lá No seu celular Conforme você Instala o seu celular Você vai escolhendo o gráfico Que você quer jogar Eu tô jogando aqui no No ultra, né? Que é o mais topzão Mas se não rodar no seu celular, galera Você vai abaixando o gráfico, tá? Tem quatro tipos de gráfico ali, tá? Então roda em qualquer tipo de celular, troca O que tem que fazer? Tem que comer comida? Beleza Ah, tá Agora pra fazer as armas aqui, galera Eu tenho que começar a farmar de novo No começo do jogo aqui Infelizmente, galera É igual no Leste Infelizmente, no começo do jogo aqui Pra tudo que for fazer Tem que só farmar Farmar, farmar, farmar Até enjoar bem Ah, galera Tem outro jogo também Pra quem não gosta de arco E tá assim Saindo Do Leste Também tem o outro jogo, tá? Tem o Life After, né? Alguma coisa assim o nome Tá? Também foi atualizado, galera O jogo também ficou muito bom Eu baixei ele esse dia pra jogar Só que é um jogo que tem que ficar fazendo missãozinha, né? É o jogo inteiro fazendo missão Assim como era aquele Walking Down Sei lá o nome daquele jogo Que ia vir também Que a gente tava esperando, né? Que ia vir no dia 17 Não sei o que Ele é do mesmo estilo do Life After, galera É exatamente o mesmo jogo, tá? Só é É de outra empresa Mas é o mesmo jogo Será que dá bater na água ou dá? Aqui, galera Esse negócio de ocultar Que delícia você vai ocupar muito Pra fazer as roupas Cadê as roupas? Ó, estilinho já vou fazer Arco e flecha Quer dizer, as flechas, né? Do arco Daí eu vou fazer o máximo possível Isso aqui, né? Vou começar a caçar agora Isso aqui é uma flechada Só que você dar já era Você já mata o bicho Tá, essa tocha Que eu vou colocar mais pra cá Essa tocha que eu uso só de noite mesmo Isso aqui eu não sei o que é É alguma arma É um tipo de arma também Você roda e joga Alguma coisa assim Ó, tem três flechas Só vou ter que fazer mais flechas Pra fazer a flecha Eu vou precisar de fibra, né? Então eu vou ter que farmar fibra É isso aí É só farmar fibra então, galera Mas é isso então, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá? Quem não for inscrito no canal Se inscreve Já deixa o seu like bem A partir do vídeo que vem A gente já vai começar a fazer As armas melhor A gente já vai começar a fazer A nossa base gigante, né? Vamos começar então O nosso A domar uns animais maiores, galera Enfim O jogo tá muito cobre, velho Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Quem não for inscrito Se inscreve no canal Tamo junto, é nóis Valeu, tchau Obrigado Tchau 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 Tchau, tchau.